Música O presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que permitiu acesso de jornal a dados sigilosos de cartão da Presidência da República. O ministro Humberto Martins suspendeu a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que permitiu ao jornal o Estado de São Paulo ter acesso às informações sigilosas do cartão de pagamentos da Presidência da República no período de janeiro a março de 2020. Para o presidente, o cumprimento da decisão do TRF3 poderia expor informações sensíveis relativas, por exemplo, a despesas com alimentação, transporte e hospedagem das autoridades e suas equipes de segurança e apoio, podendo comprometer de forma crucial a segurança dessas pessoas. Em ação ordinária, o jornal solicitou acesso às informações de todas as despesas presidenciais feitas com o cartão naquele período, com detalhamento dos serviços pagos. A União prestou as informações, mas resguardou a divulgação de 7% do total das despesas referentes a itens classificados como sensíveis e sigilosos. O TRF3 deferiu parcialmente o pedido do jornal para que a União franqueasse o acesso às informações e documentos relativos às despesas presidenciais no período solicitado, de forma discriminada e acompanhada dos documentos comprobatórios, incluindo aqueles classificados como sigilosos, desde que não se referissem a questões de segurança nacional. No pedido de suspensão dessa decisão, a União argumentou ao STJ que o cumprimento traria risco de dano irreparável. O ministro Humberto Martins entendeu estar devidamente caracterizada a lesão à ordem e à segurança pública, porque ao desconsiderar a legitimidade do ato administrativo que resguardou as informações, o Judiciário interferiu na seara administrativa e substituiu o Poder Executivo quanto à decisão técnico-estratégica sobre a classificação de sigilo. O ministro ressaltou que, nas instâncias ordinárias, o debate pode prosseguir, mas sem a subsistência da liminar que ordenou a divulgação imediata de todas as despesas presidenciais, sob pena de se tornar irreversível o prejuízo.